A entrega das máscaras foi realizada em cinco pontos da cidade. Um deles foi esse supermercado na Zona Sul. Ao sair do estabelecimento, as mães eram surpreendidas com os presentes. Máscaras de tecido confeccionadas pelo Grupo da Terceira Idade do Céu das Artes, um docinho e uma flor de papel. Mais de 1.200 máscaras foram feitas. A entrega foi realizada por integrantes de várias entidades parceiras, entre elas o Inat Sorte Mania, que fez a doação dos materiais necessários para a produção das máscaras. A gente teve essa ideia, Carol, e graças a Deus, como se falou, a gente juntou muitos parceiros, o nosso grupo de idosos colaborou muito nas nossas confecções com muito amor e carinho para fazer nossas máscaras e hoje nós estamos realizando isso aí. Eu acho que as mães estão muito felizes em receber essa homenagem e é importante, né, Carol, que essas mães sejam homenageadas e as parcerias sejam muito valorizadas nesse momento. Para quem recebeu o presente, uma verdadeira alegria. Fiquei muito feliz, eu trouxe minha mãe, a gente veio aqui e amei. Amei essa iniciativa deles de dar esse presentinho para o Dia das Mães, adorei. Dona Teresinha faz parte do grupo e diz estar com saudade dos amigos. Também ganhou presente e falou da felicidade de receber essa homenagem. Muito bom, eu vi no Face, aí eu disse para minha filha, vamos lá, que eles estão dando as máscaras enquanto vamos ver o pessoal. Aqui é o Natan, então, uma saudade que a gente tem deles, de todo mundo. Ai, que a gente não vê a hora voltar, mas tem que esperar, né? A dona Leoni ficou muito emocionada. Contou que nunca tinha recebido uma homenagem como essa. Muito bonita, muito boa. Nunca ganhei uma homenagem dessa, com 57 anos na minha vida. Primeira vez. As integrantes do grupo que confeccionaram as máscaras não puderam fazer a entrega. Como são grupo de risco, seguiram em casa. Mas a dona Eva, uma das costureiras, nos enviou este vídeo. Eu participo do Céu das Artes, também sou participante lá, sou mãe. E eu me senti muito feliz de poder ajudar o projeto de fazer as máscaras para as mães, para o pessoal que precisa.